Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou o Bruno Dias e falo diretamente de Curitiba, zoando comunistas pra você de todo o Brasil. Então se você não é lacrador e mimizento, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Sem mais enrolações, bora pro tema. Aconteceu o segundo congresso anual da Soberana. E o que é a Soberana? Um grupo de jovens com muito tempo livre que adora defender golpe de estado e revolução armada. E falando em letras claras, tomada armada do estado. Alguns adoram K-pop, outros adoram a ditadura da Coreia do Norte. Um pouco contraditório, já que K-pop é proibido na Coreia do Norte. E se o regime que eles mesmos defendem acontecesse, talvez eles acabassem presos. Mas enfim, esse vídeo aqui não é para que eu teça minhas críticas ao seu movimento. Muito pelo contrário, esse vídeo é para ver as próprias críticas dos seus apoiadores. Gente da esquerda que não lida muito bem com o fato da galera comunista em mais destaque nesse país não ter cara da classe trabalhadora, seja lá o que isso signifique para eles. Então sempre que acontece um congresso anual deles, diversos comentários muito engraçados são encontrados. E eu obviamente vou ler eles junto com vocês. Primeiro comentário logo aqui embaixo com 21 curtidas é esse aqui. Ardeu meus olhos a quantidade de branco nessa foto. Não pode ter negros nas reuniões de vocês? Ou eles não vão por não se sentirem confortáveis? Ai, essa doeu. Será que eles responderam a dúvida? Negros são proibidos? Ou eles não estão aí porque não estão confortáveis? Bom, tem um negro ali pelo menos. A cota da soberana é 1. Caralho, os caras tem menos diversidade que o MBL. Mas enfim, vamos ver as respostas. Não acredito, a soberana não respondeu. Bom, pelo menos tem alguém defendendo. Eles já falaram milhares de vezes que estão correndo atrás para melhorar essa questão. Você tem alguma sugestão de como avançar nessa situação? Que tal chamar negros? Talvez funcione. Você está tão preocupada com pessoas pretas que não se importou em inviabilizar todos os membros do coletivo que são brancos. Eu concordo. A pessoa está tão preocupada em encontrar pretos que ela caga para os brancos. Mas fazer o que? É o que vocês defendem. É a pregação de virtude que vocês adoram. E em algum momento ela vai se voltar contra vocês. E outra crítica que eu vejo muito acontecendo com esses caras é a questão de sempre ter a galera branca classe média da panelinha. Eles nunca aceitam as pessoas de quebrada no movimento. Não sei se eles nunca aceitam. São críticas que eu ouvi por aí de gente de esquerda. E cara, não tem como eu achar que isso não é verdade. Os comunistas de quebrada ficam de cara com esses comunistas aí, mais de apartamento, porque esses comunas de apartamento não chamam os de quebrada para participar da panelinha. E aí a questão é que as pessoas que dizem lutar pelos pobres e pela classe trabalhadora não ficam com a cara dos pobres ou da classe trabalhadora, que acaba sendo representada por gente com cara de burguês. Essa é a grande treta dentro desse movimento comuna. E eu não tô nem fazendo juízo de valor aqui se eles deveriam ter mais cara de quebrada ou não. Pra mim, tanto faz. Tanto faz. Vocês que implodam nessa questão. Eu só tô aqui pra ver os comentários engraçados. Sugiro deixarem de ser classe média alta. Falou uma mulher branca de sobrenome italiano que estuda relações internacionais na UNB. Tá faltando gente da quebrada aí, rapaziada. Vamos trabalhar nisso. Pois é, o chavoso da USP tá tristinho que vocês não convidaram ele pra soberana. Pô, abre essa bolha aí, chega de classe média. Mas dá pra você forçar relacionamento com o chavoso, com o galho e com o outro. Mas é que tá, só pra concluir esse ponto. Estão se isolando muito. Vamos ver as respostas. Você julga quem é da quebrada ou não pela cara? Complicado, hein, camarada. Nossa, olha os textões que isso tá gerando. Tão perdendo mó tempo com isso. Eu tô adorando. Acho que quem não entendeu foi você, bro, mas tudo bem. A interpretação é livre, mas é fato inegável que a estética ou semiótica da foto contém um recorte da classe que de fato não representa a semiótica do trabalhador mais precarizado, do trabalhador do campo, do trabalhador mais periférico. Isso é fato. Negar essa constatação é assumir a postura de militância de castelo. Ai, não posso ser criticado. Ou se finge que se admite crítica, mas quando a reforça retoma ao Ai, mas você não entendeu o que ele disse no conceito de estética. Mano, se você é comunista, deve saber que o pilar filosófico do materialismo dialético é a crítica. Não a crítica no sentido vulgar, mas no sentido de superação. A crítica dialética. Eu reforço a crítica do galo, não como uma crítica destrutiva, ao contrário. Meu Deus, muito longo esse comentário. Mas obrigado pela participação. Na boa, soberana, tá faltando muita diversidade nesse coletivo. Porque o que tem de gente branca não é brincadeira, viu? É, quem manda a esquerda ficar mentindo sobre esses dados raciais do Brasil, dizendo que mais da metade da população é negra. Aí vão ficar cobrando representatividade ali em metade. Mas não é verdade. A maioria da população brasileira não é negra. É parda, depois branca, depois negra. Mas enfim, o fato deles não deixarem a comunada da quebrada entrar na panelinha é realmente feio. Soberana é monopolizada por meia dúzia de branquela acadêmica. É muito bom, hein? É, é seu papo, mano. A classe média alta não consegue esconder o seu caráter. Meu Deus, cara, é muito bom. A ideologia dos caras odeia todo mundo que não é pobre. Eles odeiam até a classe média, cara. Impressionante. Tipo, quando o pobre deixa de ser pobre e vira classe média, aí já é um absurdo. Você não pode subir na vida. Você se mantenha miserável. Senão não vão mais gostar de você. É uma fetichização da miséria que essa galera tem. Acho que é por isso que eles defendem o socialismo. Eles querem que todo mundo seja pobre. Aí eles vão ficar felizes. Desenvolvimento econômico é mal. É oficial. Proibido negros na Soberana TV. Não sou eu que tô falando. São os seguidores de vocês aqui. Aí essa mina aqui saiu defendendo toda hora. É sempre uma branca reclamando que não tem preto. Sempre um homem reclamando que não tem mulher. Sempre uma pessoa hétero reclamando que não tem LGBT. Pior que é verdade. E a pessoa que tá reclamando ali é branca. Tá, é que é o fetiche, né? O fetiche da esquerda. É sempre pelas minorias. Aí tudo que não é minoria tá errado, é feio. Comentário de coraçãozinho do Ian Neves. Ele amou, né? É a panelinha dele. Será que é proibido trabalhadores braçais lá? É que os trabalhadores eles tão ocupados assistindo uma live bolsonarista. Aí eles não entram pra Soberana. E o movimento acaba elitizado. É isso. Eu sei dessa coisa da estética. Eu sei o que a minha estética comunica. Eu sei. Você é sincero. Você é sincero. E aí eu vou falar um negócio. Eu sei o que a minha estética comunica. Minha estética comunica branquitude. Minha estética comunica acadêmico. Minha estética comunica esse tipo de coisa. Comunica playboy, Ian. Sim. O trabalho da Soberana é muito bom. Mas a crítica do galo de luta foi cirúrgica. Até os caras que babam o ovo deles consideram a crítica do cara. Cês sabem, né? O que aconteceu naquele podcast. Editor. Fala pro BH narrar o contexto depois. Que eu não vou explicar isso agora. Menino pardo brasileiro comentou. Da hora. Só branco. Mas da hora. Apesar de só ter branco. Da hora. Muito bom, mano. O Ian lindo e maravilhoso ali no meio. Você é bem desconstruída no seu padrão de beleza, né? Só sommelier de diversidade nos comentários. Fazer o que, cara? Vocês pregam isso o tempo todo? Uma hora. A água bate na bunda. Diversidade não é uma das coisas mais importantes e relevantes? E aí, cadê? Não estão priorizando isso, claramente. Tem coisas mais importantes pra eles do que diversidade. Aceitem. Se Deus quiser, ano que vem vai ter o dobro de pessoas nesse congresso. Viva a revolução. Bom, se tiver o dobro ano que vem, se tiver 18 vezes mais, continua inócuo. Eles não conseguem eleger nenhum parlamentar. Eles não têm representação política. E quando eles conseguem viralizar nas redes sociais, são como a galera com cara de playboy. Ai, cara. Um dia eu vou sair mostrando vídeos da soberana e fotos dessa galera pra trabalhadores na rua e perguntando se eles se sentem representados. Gostou da ideia? Deixa o like. Ó, temos o comentário de um cara negro aqui, pra quem falou que não tinha. Tem um negro comentando aqui. Tem um, né? A maioria das pessoas que seguem não são negros, mas ok. Vamos ver o comentário do negro. Só gente branca. Pelo visto, os revolucionários populares são todos playboys. É, descobriu agora? Sinto lhe informar. Sinto lhe informar. Não sou eu que tô falando. Não sei se eles são playboys. Talvez eles só tenham cara de playboy, mas eles não sejam. Comentários respondendo esse cara? Só dando risada. Ó, achei outra pessoa negra que também deu risada. Os negros estão insatisfeitos aqui com a falta de representatividade. E eu também estou. Eu esperava mais. Insira aqui algum comentário bobão, dizendo que só tem gente branca, playboy e não sei o que. Hum, na hora de criticar a XP Investimentos, era galão. Na hora de criticar o movimento comunista, não importa mais, representatividade. Deixa esse negócio pra lá. Que classe trabalhadora no movimento? Porra, mal bobão esses comentários. Mal bobão esse negócio de representatividade. Vamos ver as fotos. Fotinho do boné. Nunca vi um trabalhador de chão de fábrica usando esse boné aqui. Também deve ser mó caro, né? É tipo arroz do MST. Você comprar um boné preto é muito mais barato. Se tem o logo da Soberana, é duas vezes mais caro. Três. Tipo arroz do MST. Duas, três vezes mais caro. Só pra playboy consumir e pagar de defensor das minorias. Fotinho do congresso, bandeirinha, soberana. Jovens apoiadores do golpe reunidos. E é isso. Próxima foto. Dona Nenê. Aquela que foi presa por espernear durante a privatização da Sabesp. Muito engraçado, né? Os caras foram lá, fizeram a maior balbúrdia antidemocrática. Foi aprovada a privatização e eles ficaram se fingindo de violentados pela polícia. Sendo que eles fizeram a maior quebradeira antidemocrática dentro da Assembleia. Isso deveria ter sido punido com mais rigor, na minha opinião. Quando são os bolsonaristas quebrando tudo lá, é um absurdo. Agora a comunada vai lá, quebra o negócio contra votos dos deputados democraticamente eleitos. Aí tá tudo bem. Tá foda essa justiça. Bom, aqui a última foto. Classe trabalhador aqui olhando. Esse cabelo aqui é moda nas fábricas aqui do Brasil. Encanadores e pedreiros veem esse cabelo aqui e pensam. Ele nos representa. É um cabelo revolucionário. Maravilhoso. Adorei a cor. Pessoal dizendo que só tem branco. Primeiro que não é verdade. É, não é verdade mesmo. Tem um aqui. Tem outro assistindo também. Aqui ó, mais um. Pô. Tá, continuando o comentário. A galera tem que parar com o discurso da direita. E parar de idealizar. Se filiem a unidade popular para mais diversidade. Aí vocês serão mais um dos filiados sem mandato. Eu só não entendi essa parte. Tem que parar com o discurso da direita. Representatividade é discurso da direita? Qual é? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito divertido ver a esquerda implodindo com suas próprias pautas e hipocrisias. Espero que tenham se divertido. Não se esquece de dar uma força para o canal deixando o like, se inscrevendo e até mais. Hoje foi só... Só dar uma risadinha aqui. Só dar uma risadinha de comunista. Vale um vídeo, pô.